Oh, me perdoa, dessa vez eu acho que não tem jeito Eu deixei tudo e fiquei louco por causa dos meus erros Preciso tanto de ti, te ouvir tua voz Eu quero sentir aqui perto, Senhor Será que ainda tá? Quero te abraçar Parece até que é fácil, mas pra mim não é não Me tira daqui, falho, sei que sou Vem me ouvir, eu clamo a ti, Senhor E vem me ajudar, pois eu quero voltar É difícil estar longe e não sentir teu amor A vida longe da tua glória dói no meu peito tanto E às vezes lembro de quando senti o Espírito Santo Quem intercede por mim, mesmo longe eu sei Eu tento voltar, eu nem sei explicar A força não vem, sou fraco, eu sei Adeus, eu clamo a ti pra me ajudar Hoje vem, me tira daqui Falho, sei que sou Vem me ouvir, eu clamo a ti, Senhor E vem me ajudar, pois eu quero voltar É difícil estar longe e não sentir teu amor Eu era feliz e hoje tudo parece estar fora do lugar Me conserta, completa e vem me abraçar Ele morreu por mim Se entregou Jesus O Filho de Deus Morreu naquela cruz E foi por mim, eu sei E como agradecer Me perdoa pelas vezes que tua voz rejeitei Ele morreu por mim Se entregou Jesus O Filho de Deus Morreu naquela cruz E foi por mim, eu sei E como agradecer Me perdoa pelas vezes que tua voz rejeitei E foi por mim, eu sei E como agradecer Me perdoa pelas vezes que tua voz rejeitei E como agradecer O que é isso?